Pretinha, faz assim comigo não, Pretinha Pretinha, a brisa no meu som é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado e às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado, dá dava no baseado e deu coroa em massa Às vezes vou até a estação, corro pro buzão e peço carona pra poder te visitar Pretinha, a brisa no meu som é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado e às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado, dá dava no baseado e deu coroa em massa Às vezes vou até a estação, corro pro buzão e peço carona pra poder te visitar Ama quem te ama, esquece quem te esqueceu Prepara seu futuro porque seu futuro é eu Você sabe que eu canto e colo no samba Todo menino é rei, mas toda menina que manda Por dentro estou sofrendo, sabendo que te perdi Por fora estou vivendo, fingindo que te esqueci Alimentando minha razão, contendo minha emoção Porque quando te vejo ainda acelera o coração Pretinha, a brisa no meu som é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado e às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado, dá dava no baseado e deu coroa em massa Às vezes vou até a estação, corro pro buzão e peço carona pra poder te visitar Pretinha, a brisa no meu som é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado e às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado, dá dava no baseado e deu coroa em massa Às vezes vou até a estação, corro pro buzão e peço carona pra poder te visitar Às vezes vou até a estação, corro pro buzão e peço carona pra poder te visitar Pra produção, DJ CK, pra produção, DJ CK, pra produção Gretinha, espera do lado de fora pro teu pano embaçar, hein? Alma quentinha, me esquece quem a gente esqueceu Prepara seu futuro porque seu futuro é eu Você sabe que eu canto e colo no samba Todo menino é rei, mas toda menina que mata Por dentro estou sofrendo, sabendo que te perdi Por fora estou vivendo, fingindo que te esqueci Alimentando minha razão, contendo minha emoção Porque quando te vejo ainda acelero o coração Pretinha, a brisa no meu som é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado e às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado, dá o tapa no baseado e deu coroa e baça Às vezes vou até a estação, corro pro buzão e peço carona pra poder te visitar Pretinha, a brisa no meu som é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado e às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado, dá o tapa no baseado e deu coroa e baça Às vezes vou até a estação, corro pro buzão e peço carona pra poder te visitar Às vezes vou até a estação, corro pro buzão e peço carona pra poder te visitar Pra produção, DJ TK Pra produção, DJ TK Pra produção, DJ TK Pra produção, DJ TK Esse sem maldade, pra quem não conhece, é o Anderson Sávio O bigode grosso, então pega a fita 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 O que é isso?